Onde eu nasco? Trai leite na boca! Sou chicleteiro qual é? Me diga logo como é, como é? Trai leite na boca! Quer comigo? Quer como é? Sou chicleteiro qual é, qual é? Trai leite na boca! Xiii! Xiii! Família! Chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Chiclete! Quero chiclete! Quero chiclete! Eu quero prazer! Chiclete para mim é positivo Pra tocar no coração Trai leite na boca! Por um riso! Em vez de tomar um presente na mão Vou te levar pro paraíso Sou chicleteiro de paixão Trai leite na boca! Trai leite na boca! Por um riso! Leva-se o braço com um presente na mão! Não tem nada na mão! Não tem nada na mão! Não tem nada na boca! Não tem nada na boca! Trai leite na boca! Qual é? Chiflete! Qual é? Qual é? Trai leite! Vem, 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 vem! Xiii! Xiii! É um trai leite na boca! É um trai leite na boca! Pra mostrar o teu sorriso! É um trai leite! Pra tocar no coração! Aqui ó! Trai leite na boca! É tudo! Trai leite na boca! Cadê esse lado? Pra tocar teu coração! Não! Você vai olhar pra mim e vai dizer Me beijem com o trai leite na boca! Ave Maria! Não é loucura não! É trai leite na boca! É! Poxa vida! Poxa vida! Dá o meu amigo aqui! Pois é! É positivo! Eu quero ouvir o que ele vir! Xiii! Trenet! Trenet! Trenet!